O dia que ela não sai, agora que terminou, ninguém se segura Felicidade é sem muita diferença, nem vida E ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar, pico tipo de Oh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar, pico tipo de Oh, novinha, eu quero te ver contente Oh, novinha, eu quero te ver contente Oh, novinha, eu quero te ver contente Faz um dia que ela dança Agora que terminou E nem te segura Na felicidade e assim Não me pergunto Só me perda E ela só quer paz E ela só quer paz Vou na minha Quero te ver pra dentro E vou me dançar 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 Quando gravi ma ci farci Agatha que jubai Na, 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 na Se quiser tocar tosse, não quiser tocar te pôs Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Ele pensa que eu sou mais homem, caralho, pedra Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.